Para a quarta-feira, dia 21 de julho, a altura falámos aqui um bocadinho de mercado de transferência. Temos muita coisa para falar hoje, ainda bem, a maioria delas são em Portugal. Vamos começar pelo assunto mais surpreendente dos últimos dias. Falamos de Bruno Alves, cerca de 19, 20 dias depois de ter sido contratado como reforço do Famalicão e contratado como pompa em circunstância, rescindiu o contrato. Desentendeu-se com o Ivieira num treino, não sabe ao certo o que é que se passou, duas personalidades bem fortes, tanto o Ivieira como o Bruno Alves, e o que é certo, ou pelo menos ainda não é certo porque ainda não foi oficializado, mas é isso mesmo que vai acontecer, o Bruno Alves vai rescindir, ou já rescindiu mesmo o contrato com o Famalicão, e vai ser jogador livre, agora com 39 anos naturalmente temos que colocar em questão a possibilidade dele terminar a carreira, ainda que ele tenha assinado um contrato de dois anos na altura com o Fama e, portanto, tinha vontade de continuar e pode muito bem continuar, até porque ainda no ano passado ele era titular numa das equipas da Série A. Quem vai ser o jogador do Famalicão, ao contrário do Bruno Alves, vai ser o Bruno Rodrigo, já tínhamos falado aqui, deste extremo brasileiro que estava no São Paulo, na altura Miguel Ribeira disse que já estava contratado e agora foi mesmo anunciado, é um extremo que tem história, ou tem passado interessante no Brasil, 24 anos, pode atuar ou na esquerda ou na direita e vem então para o futebol português e nomeadamente para o Famalicão. Saltando agora para o Futebol Clube do Porto, depois de não ter conseguido contratar Matias Vinha, que foi contratado pela Roma, o Futebol Clube do Porto vira-se para Pézela, jogador do Parma, que desceu de divisão e, portanto, naturalmente tem aqui uma oportunidade o Porto de contratar este jogador, ainda que, segundo a imprensa italiana, ele seja a ser seguido pelo Milan, portanto, naturalmente, concorrência de peso para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver. Falamos de um jogador de 23 anos, titular no Parma nas últimas duas épocas e, portanto, é um jogador interessante, um jogador que pode chegar aos Dragões por uma verba não muito alta, porque, naturalmente, o Parma, naturalmente, com a descida de divisão, precisa de reestruturar um bocadinho os seus contratos. Quem não deve fazer parte do plantel do Futebol Clube do Porto é Tomás Esteves, já tínhamos falado aqui ontem da questão do lateral direito rumar a Braga e agora sai aqui mais informações, que o jogador não quer ser emprestado e quer é ser vendido, porque quer tentar, quer ter uma oportunidade a sério de se fixar num clube e, portanto, poderá ser o Braga, já se fala aqui de um contrato de 5 anos. Pode estar aqui também envolvido numa possível contratação do Francérgio e, portanto, vamos ter de esperar para ver como é que isto tudo se vai desenrolar. Quem já não precisa de esperar é Silvestre Varela, oficializado como reforço do Futebol Clube do Porto, em princípio, para jogar na equipa B, 36 anos, um jogador internacional português, assinou por uma temporada e vai, naturalmente, ajudar o Porto B a não passar pelas dificuldades que passou na época passada, onde quase que descia de divisão. Varela, que naturalmente está ligada à história do Porto pela conquista da Liga Europa, naquela equipa de André Vilas Boas, internacional português, dispensa totais apresentações. Agora, vamos passar para o suporte e vamos falar de uma novela que eu, sinceramente, achei que ia ter mais episódios, mas que, nestes últimos 40 dias de mercado, mais coisa, menos coisa, tenho certeza que vamos falar bastante. Para você, Sr. Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sabe, assim não sou. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, aí falamos de Nuno Mendes. Nuno Mendes, o lateral esquerdo internacional português, segundo o que o 00 Pro já chegou uma proposta oficial ao Sporting de 35 milhões de euros pelo lateral, que foi rejeitada, faz que ia estar nos 50 milhões de euros. É esse o valor que o Sporting quer pelo Nuno Mendes, tornar-se-ia o jogador mais caro da história do Sporting, ou uma venda mais cara da história do Sporting. E vamos ver. O Sporting e o City têm boa relação, mas 50 milhões são 50 milhões, e o Nuno Mendes é visto como peça também fundamental para a equipa de Rubén Amorim, na próxima época, naturalmente, defender o título e estar na Liga dos Campeões. Quem não vai estar no plantel do Sporting? É Rosia. Já falámos aqui tanto do Rosia que eu vou ser mesmo muito telegráfico. 5 milhões de euros, 80% do passe para Romaro Besiktas. O Sporting fica ainda com 20% do passe. E, portanto, é o Sporting a praticamente não perder neve. O Sporting as pagou 5.5 milhões de euros, recebe agora 5 e ainda pode fazer mais uma percentagem de uma próxima transferência. E, portanto, tiro o meu chapéu a Frederico Varandas e à direcção que conseguiu transformar um jogador que passou completamente ao lado num negócio que acabou por... Que até pode vir a dar lucro. Quem pode ser reforço do Sporting é Marcelo Lomba. Falamos de um guarda-redes brasileiro que vai sair do Internacional Porto Alegre. É um guarda-redes já muito experiente. Eu tenho só confirmar que a idade, 34 anos, está no Internacional desde 2016. Já tinha passado pelo Bahia. Já tinha sido também titular da baliza do Flamengo em 2010. Portanto, é um guarda-redes com muita, muita experiência. Em princípio, não vai, peço desculpa, renovar com o Internacional. O contrato termina em Dezembro, no final de Dezembro. E, portanto, está neste momento no mercado e pode também ser uma pechincha para o Sporting para ser o concorrente mais direto de Adrien, partindo do pressuposto que Max pode mesmo sair do Sporting. Quem deve chegar ao futebol português, vindo de Itália, curiosamente, para onde pode ir o Max, é Meite. Segundo a generalidade da imprensa nacional, vai mesmo ser reforço do Benfica. Cinco temporadas, com o Benfica a pagar entre 6 a 7 milhões de euros. É o segundo da imprensa nacional, nomeadamente o Jornal Avola e o Jornal Record, já a cor dentro do Turino, o Benfica, e o jogador já está convencido, depois de o pai ter dito ontem que o jogador ainda não estava convencido. O Benfica, aparentemente, já está, vai ser reforço e pode mesmo ser apresentado ainda esta semana. Portanto, amanhã ou depois. Saltando agora, ainda no futebol português, mas para outros patamares. Falamos de Luís Silva, deixou a Belenance Chade após 3 temporadas. Defesa central rumou ao Chipre para assinar pelo Enosis Neon. Falamos de um jogador que é formado pelo Benfica, mas que já passou por vários clubes, nomeadamente pelo Stoke, na formação. Estava na Belenance Chade há bastante tempo, entre a equipa Sub-23, entre a equipa B. Jogou pouco na equipa principal, agora rumo ao futebol do Chipre. E para fechar, Leonardo Ruiz, o jogador que eu achava que era irmão do Alan Ruiz, até de ter reparado que um é colombiano e outro é argentino, o que não significa nada, mas ainda assim não são irmãos. O oficializado entrou no Estoril, assinou até 2024, rescindiu com o Sporting. O Sporting fica com 50% do passe e o jogador vai então ser jogador do Estoril, nesta época de regresso à Liga Noz. Para fechar, vamos falar de dois assuntos lá por fora. Primeiro, Justin Klaivert, mais um empréstimo, foi emprestado ao Nice. Não vai ficar no plantel de José Mourinho e, mais chocante, entre aspas, é que a cláusula de compra é apenas de 10 milhões de euros. Falamos de um jogador que há 3 anos, em 2018, foi contratado pela Roma, agora só para confirmar, contratado ao Ajax, e era apontado como um dos grandes talentos do futebol europeu. O holandês não conseguiu vingar na rua, mas já tinha estado emprestado ao Leipzig e agora empréstimo ao Nice. E, para fechar, o Everton anunciou dois reforços, dois jogadores muito experientes na Liga Noz. Primeiro, Andrus Tausend, formado no Tottenham, mas que tem passagens aí pelo Newcastle, por exemplo, também pelo Crystal Palace, onde estava, nas últimas temporadas, oficializado. E Azmir Begovic, o guarda-redes bósnio, que era o titular da seleção da Bósnia, está também, ou estava há muito tempo, em Inglaterra, apesar de ter passado pelo futebol italiano e pelo Carabag do Cazaquistão, ou duas regras, não, aliás, mas teve muito tempo no futebol inglês, já passou pelo Chelsea, já passou pelo Stoke, já passou pelo Bournemouth, e agora tem uma nova oportunidade, neste caso, no Everton, onde vai, naturalmente, ser, também, provavelmente, vamos ver, o concorrente ou o suplente de Jordan Pickford, que tem sido, nos últimos anos, o dono e senhor da baliza do Everton. Está, então, tudo visto. Agradecer às pessoas que nos têm visto no YouTube, os vídeos do Hugo têm tido bom alcance e eu tenho ficado bastante satisfeito com isso. Volto a dizer, pode-nos seguir no YouTube, onde temos o vídeo com mais informações. Estamos nas plataformas de podcasts, no Spotify, Google Podcasts, iTunes, nesses sítios todos. Pode-me seguir no Twitter, meu nome é Igor Gonçalves, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. MR SE Анд hizo um pouco mais even6i com o Amazon Will. Lat minerals, e sim, o mercado éorence e! Aquiles é a minha parte favorita do Futebol Legenda Adriana Zanotto